Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia sem chuva, até que enfim, graças a Deus a chuva deu uma parada, espero que continue assim. Vocês estão estranhando, né, que as minhas orquídeas, essas falainoffs, estão aqui na lavanderia, mas é porque ficou chovendo quase uma semana, né, direto. Eu lembro que eu fiz o vídeo da chuva pra vocês, foi na terça-feira passada, aí depois eu fiz acho que na sexta, né, que eu falei da exposição e falei também que se não parasse de chover eu ia colocar o plástico em cima do orquidário, né. Só que quando foi no sábado, no dia da exposição, o dia amanheceu bonito aqui, amanheceu com sol e tal, então eu falei assim, ah, não vou colocar o plástico porque o tempo melhorou, né. Aí fui lá na exposição, gravei os vídeos, espero que vocês tenham gostado, deu quatro vídeos, o último vídeo foi da parte das vendas lá, espero que vocês tenham gostado. Dei o meu melhor lá pra gravar pra vocês, mostrei tudo que foi possível, eu mostrei, tá bom? E vem aí a próxima exposição, que se eu não me engano vai ser em Santo André, a próxima que eu vou. Eu acho, não tenho certeza, né, mas enfim, falando aqui da chuva, aí no domingo, no sábado fez o sol, no domingo ficou um pouquinho bom o tempo, só que começou a chover de novo, gente. Aí como não deu tempo de colocar o plástico, aí eu peguei, achei melhor tirar algumas orquídeas lá da chuva, ó, tirei essas daqui, coloquei na lavanderia essas falsas, aí tirei outras aqui, ó, não repara ali na bagunça não que eu tô dando uma limpada aqui, agora que parou a chuva que deu pra vir aqui, tá. Aí tinha aquelas, aquela mini roxinha que tava aqui, ó, que ela é plantada no esfagno, eu tirei ela daqui também, depois eu vou mostrar pra vocês os prós e os contras da chuva que aconteceu aqui, as coisas boas e as ruins. Ó, peguei e coloquei essa mini aqui nesse cantinho, que é embaixo da telha, que não toma chuva, porque como ela tá no esfagno, aí já tava super encharcado, então essa daqui vai ficar aqui mais de uma semana sem molhar pra não apodrecer as raízes, né. Eu só tô esperando acabar a floração dela pra fazer o replante, porque ela tá muito linda, nossa, já tem um tempão que ela tá aqui comigo e ainda tá florida, ó. Aí ela tá no esfagno, mas se eu ver, assim, que tá prejudicando, eu puxei ali a pontinha da raiz e não tinha nada de estranho, não. A pontinha do esfagno pra ver a raiz, mas se eu perceber alguma coisa, alguma diferença nas folhas, eu já faço replante, mas por enquanto ela tá ali. Tirei aquele dia também que eu mostrei no vídeo pra vocês, né, ó, a minha falainopsis branca, a que tá plantada na terra, os botõezinhos, gente. Daqui a pouco teremos mais flores. Tirei ela da chuva aquele dia que eu mostrei pra vocês, né, e tinha tirado também essa daqui, ó, Que era lá do orquidário mucuripe, que tá no esfagno, só que eu mostrei também, né. Aí eu peguei, tirei essas falainopsis também, ó, coloquei aqui no cantinho que não molha, porque já tava muito, muito, muito encharcada mesmo. E como não tava parando de chover, eu achei melhor tirar, apesar que eu falei no outro vídeo que, é, por elas estarem no orquidário, não tem como ficar tirando todas as orquídeas, mas assim, é, quatro dias de chuva, eu acho que foi o suficiente. Quando entrou no quinto dia, eu já comecei a ficar preocupada, nossa, parece aquelas mães, né, mas é verdade, gente. É o que eu falei no vídeo também, é, tudo demais faz mal, né. Se você deixar a sua orquídea muito tempo sem regar, vai fazer mal pra ela. Se você regar demais, vai fazer mal, vai acabar apodrecendo as raízes. Então, eu achei que quatro, cinco dias na chuva e o tempo não melhorando já foi o suficiente, então eu dei um jeitinho de tirar um pouco delas da chuva ali, ó. E aqui ficou algumas, ó, que estão plantadas na brita, apesar que elas também estão plantadas no substrato de fácil drenagem. Tem algumas ali que eu não fiz o replante desde que eu trouxe aqui pra casa, vou esperar acabar a floração e vou fazer. Ainda mais agora, depois da chuva, é, eu vou ficar bem de olho pra ver se não vai apodrecer nenhuma raiz, senão eu já corro lá e faço o replante, tá? Mas essas que ficaram aqui, ó, são as que tem o vazinho todo furadinho, é, plantada na brita, plantada algumas só na casca de pinos com carvão, então não teve problema, tá? Mas teve algumas coisinhas ruins que aconteceram aqui também devido a muita chuva, né? Apesar que a chuva é muito boa, é uma água que não é poluída, enfim, faz bem pra todo mundo, pra gente, enche o reservatório, faz bem pras plantas, mas é aquilo que eu falei, tudo que é demais faz mal, né? Aqui, ó, a minha catraela de gésica, eu trouxe lá da banca do senhor Veloso, que ela tinha aberto essa flor, depois a outra, e tava com um botãozinho bem aqui, ó, né? Que eram três botões. E como choveu muito, 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 esse botãozinho aqui apodreceu e caiu, ó. Então, ela vai ficar só com essas duas flores. Isso foi uma coisa ruim que aconteceu aqui, é, por causa da chuva, né? Outra coisa ruim também que aconteceu foi o aparecimento das coxonilhas nas orquídeas, principalmente nas falainópsis e nas catleias. Aí eu já passei, vou mostrar um inseticida ali que eu ganhei da forte, que eu tô passando aqui, devido a essa chuva, devido a muita coxonilha que apareceu, então eu não tô fazendo uso do detergente, eu preferi usar uma coisa mais forte e mais eficaz. Apesar que o detergente é muito bom, mas pra esse caso aqui, que apareceu muita por causa da chuva, eu tô usando ali um inseticida da forte que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mais uma coisa muito, muito boa que aconteceu também devido à chuva. Gente, quem mais gostou dessa chuvarada foram as vandas. Olha o tanto de ponta nova de raiz que apareceu, ó, em todas. Essa aqui é aquela uma que eu ganhei no meu aniversário, que é lá do Carrefour. Gente, olha o tanto de raiz. É o que eu falo, né? Tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim também, mas as vandas foram as orquídeas que mais gostaram dessa chuvarada. Olha aqui, ó, essa é a vanda do Carrefour que eu ganhei de aniversário, essa daqui de trás. Essa outra aqui também, ó, é a vanda do Santa Bárbara, que ela tá no Tubete. Gente, olha a raiz que verdinha, né? Mas olha aqui também, ó, as raizonas que apareceram, tá vendo? Nela também. Olha essa daqui, que é aquela uma que eu trouxe lá do Senhor Veloso, já tem um tempinho. Olha aqui a pontona de raiz, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó. E ela já tava bem judiadinha, ó, o pessoal fala caneluda, né? Por causa desse espacinho aqui sem raiz, sem folha, sem nada. As raízes delas sempre muito secas, apesar de eu fazer a rega diária até duas vezes por dia. Mas a chuva fez muito bem pra ela, ó, saindo raizona nova. Então é sinal de que tá progredindo, né? E elas gostaram muito, gente. Muito mesmo dessa chuva, pelo menos elas gostaram, né? Olha essa daqui também, ó. Mas as vandas realmente adoraram, ó. Eu tenho que fazer um vídeo só sobre vandas, até teve um inscrito aqui do canal, que eu não vou me recordar o nome dele que pediu. Mas assim, como não tem muita novidade, agora eu tô mostrando por causa das raízes. Mas não tão com haste nova, nada disso. Então assim, eu gosto de mostrar quando tem alguma novidade, tá? A Cateleia também gostou, ó. Essa aqui é aquela uma que tá plantada sem nenhum substrato, no vaso de barro. Tá até com uma pocinha d'água aqui ainda, mas eu não vou tirar não. Olha que linda. Olha o tanto de raiz que essa belezura tá, gente. Ó, já tá começando a fixar as raízes se fixarem aqui no vazinho, ó. Tenho certeza que daqui a pouco já vai estar todo cheio de raiz esse vaso, ó. Tá com dois brotões novos ali saindo. Mas enfim, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Essa Cateleia aqui, gente, ó. Ó, ainda tá com coxonilha ainda, ó. Opa, deixa eu focar aqui que a Karina é ruim de foco. Olha aqui. Ela sofreu ataque de coxonilha. Eu vou passar aqui daqui a pouco o inseticida. Vou mostrar pra vocês qual que é, tá? E assim, devido à chuva, muita umidade, ficaram muito molhadas. Aí depois fez, no sábado, fez aquele sol. E assim, deu uma boa secada nas orquídeas. Mas é aquilo, a coxonilha, ela aproveita as situações. Ela gosta de ambiente úmido e quente, né? Então, como choveu bastante, aí depois deu aquele calorzinho, então elas se aproveitaram, ó. Tá vendo? E sempre tem que ficar de olho, gente. Principalmente depois de muita chuva, assim, você tem que vir ficar de olho nas suas orquídeas, ó. Olha no meio da folha. Olha principalmente atrás, porque às vezes uma folha começa a amarelar aqui. Aí a gente fala, poxa, por que que tá amarelando? Mas não tem nada e tal. Mas às vezes a gente esquece de olhar a parte de trás da folha. Que é o lugar preferido das coxonilhas, entendeu? No miolinho também, assim, ó. Mas muitas vezes a folha começa a ficar feia e a gente não sabe o que é. Só que muitas vezes a gente não olha atrás da folha. Então tem que ficar muito atento, tá? Olhar no miolinho, principalmente nos miolinhos das falainopsis também. Tem que estar sempre de olho, gente. Chovendo ou não, a gente tem que ficar de olho nas nossas orquídeas, tá? Então, eu fiz esse videozinho pra mostrar pra vocês. Vou dar uma geral aqui no orquidário, ó. Nossa, muita chuva, muita folha que caiu. Tá uma bagunça, ó. Porque chovendo não tem como fazer nada, né? Aí hoje eu vou dar uma geral. Vou tirar as orquídeas daqui. Aproveitar que eu tirei algumas. Vou retirar a bancadinha. Vou fazer uma limpeza ali embaixo. Já comecei aqui, ó. Que eu parei pra gravar pra vocês. Aproveitei que deu uma paradinha na chuva, né? Aqui tá o Dendrobium onosmo. Eu acho que é assim, né? A pronúncia que eu ganhei. É lá na exposição. Ganhei da minha querida amiga Toninha Grossi. Beijo, Toninha. Fiquei muito feliz de reencontrar você, as suas filhas. Tá, querida? Ela me deu uns presentinhos também. E eu adorei, ó. Coloquei aqui no orquidário e tô cuidando com muito carinho, tá? Espero poder mostrar as flores pra você. Então foi isso, gente. Fiz o videozinho. Olha aqui a ceboleta. Daqui a pouquinho vai tá abrindo as flores. Deixa eu vir por aqui, ó. Olha que linda que já tá essas hastes, gente. Daqui a pouquinho já vai tá abrindo, ó. Ela tá com três hastes florais. Ah, deixa eu mostrar ali pra vocês também o Oncidium macropetalum que eu ganhei do meu amigo Bruno. Ó, tá começando a abrir as florzinhas. Olha o tanto de haste, gente. Que a haste é bem grandona. Tem que filmar aqui de trás, ó. Ele tá com sete hastes. Tem umas que estão lá atrás, ó. Mas esses daqui daqui a pouquinho já vão começar a abrir as flores. Olha que coisa mais linda. Lindo, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. O inseticida da Forte que eu vou passar. Olha aqui. Esse aqui, eu já usei ele uma vez. Ele é muito bom, né? Mas eu gosto... Eu não gosto de usar produtos assim, não. Mas é porque realmente ele é muito bom. Eu prefiro sempre usar o detergente que dá uma boa limpada mesmo nas coxonilhas. Mas é que depois dessa chuva elas apareceram muito mesmo. Aí eu vou passar aqui, ó. O Forte Defende. Ele é muito bom. Já fiz aplicação em algumas orquídeas aqui. Algumas falsas. E as coxonilhas não apareceram mais, tá? Eu já usei ele tem muito tempo. Aí eu ganhei esse daqui. E vou fazer a aplicação e depois eu mostro pra vocês, tá? Ele é pronto uso. É só chacoalhar bem e usar. Ele fica tipo um olhinho. Como se fosse o óleo de nin, tá? E é muito bom, ó. É bom e eu já tô quebrando. Aí eu vou fazer a aplicação pra vocês. Depois eu falo direitinho de quanto em quanto tempo você faz a aplicação. Vou gravar um vídeo mostrando como que faz a aplicação também. Mas eu só queria mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar. Tá bom? Ó. Forte defende. Todo mundo sabe que eu uso os produtos da Forte aqui. Os adubos da Forte. E são excelentes, né? Tudo que é relacionado a Forte Jardim são produtos de ótima qualidade, né? Então eu vou deixar aqui no cantinho. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então esse foi o videozinho de hoje. Só pra dar uma atualizada aqui pra vocês. como que ficou meu orquidário depois de tanta, tanta, tanta chuva. Já tava até mofando aqui em casa. Nossa, mas muita chuva mesmo, né? Mas eu não tô reclamando porque a chuva é boa pra encher os reservatórios. Enfim, é bom pra tudo, né? Mas é aquilo. Pras orquídeas, muita chuva também não é bom, né? Mais de uma semana. Eu gravei o vídeo terça-feira passada. Hoje já é terça de novo, né? Então, quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina Msouza, o 979 arroba gmail ponto com. Tem o nosso grupo do Ates, que é o grupo Eu Amor Orquídeas. Quem quiser participar, vou deixar o meu número aqui na telinha do vídeo. Me chama lá e fala que quer entrar no grupo, tá, pessoal? Se der pra adicionar, eu já adiciono. E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo. Pessoal, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!